Vamos ter a intervenção da Tuna Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, a Vénus Monti, que estavam nos últimos afinamentos e vêm já ter connosco. Obrigada. Olá, muito boa tarde a todos. Nós somos a Vénus Monti, a Tuna Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, é um enorme prazer estarmos aqui hoje. Queremos parabenizar toda a gente que vai ser homenageada hoje. É um imenso orgulho estarmos aqui também presentes. E, no fundo, da nossa parte é isso, porque estamos aqui para... Já, a interesse ter um bocadinho a vossa tarde. Espero que gostem. Agora, para começar, vai ser uma música original nossa, é se tu soubesse. Espero que gostem. A CIDADE NO BRASIL Sem que te vi, nasceu em mim, voltado de sonhar. No meu peito traga o medo, este segredo, que hoje te vou contar. A esperança da promessa, sem que te peça, ter um só breve olhar. E, em mim, nada restará, pois a alma fugirá para o teu lado viver. E, em mim, nada restará, pois a alma fugirá para o teu lado viver. E, desde o dia em que te vi, nasceu em nós o poder. E, hoje, a chama acaba em mim, só busca a hora do poder. E, desde o dia em que te vi, nasceu em mim, voltado de sonhar. O meu peito traga o medo, este segredo, que hoje te vou contar. Na esperança da promessa, em que sempre me peça, ter um só breve olhar. Pois eu só peço uma atenção dos olhos teus. Se tu soubesse a razão do meu viver. São os teus olhos, a luz do dia amanhecer. Na minha vida, tudo é nada a nos dizer. Pois eu só peço uma atenção dos olhos teus. Se tu soubesse a razão do meu viver. São os teus olhos, a luz do dia amanhecer. Na minha vida, tudo é nada a nos dizer. Pois eu só peço uma atenção dos olhos teus. Pois eu só peço uma atenção dos olhos teus. Muito obrigado. A nossa próxima música é mais um original da Vénus Monte. Chama-se Luz de Lisboa. É dedicada aqui à nossa cidade. Espero que o gostem. Estou a minha luz. Estou a minha luz, corações por encontrar. Estou a minha luz, corações por encontrar. Uma canção que seduz e uma altura a cantar. O esplendor da cidade Amores sem idade Saudade por um dia Aqui voltar Estudante de capa o venço Canta o canto Lágrimas que o amor Faz quebrar Histórias desta cidade Respiro de louvidade Codinas que o tédio Vem beijar O mar que viu partir Paixão que se perdeu Nas ondas de um amor Que o tempo não esqueceu À noite uma balada Quitadas a chorar À janela minha amada Seus olhos a suspirar Estudante de capa o venço Canta o canto Com sentimento Lágrimas que o amor Faz vibrar Histórias desta cidade Respiro de louvidade Codinas que o tédio Vem beijar Estudante de capa o venço Cantando com sentimento Cantando com sentimento Lágrimas que o amor Faz vibrar Histórias desta cidade Histórias desta cidade Histórias desta cidade Suspiros de louvidade Codinas que o tédio Vem beijar Estudante de capa o venço Cantando com sentimento Lágrimas que o amor Faz vibrar Estudante de capa o venço Histórias desta cidade Respiro de louvidade Codinas que o tédio Vem beijar Vem beijar Vem beijar Vem beijar pelas nossas charnatas, porque temos uma turna de charnatas. E então agora para vocês, numa das nossas charnatas, linda morena. Espero que gostem. Legenda por Sônia Ruberti Linda, linda morena No meu coração Vem ver minha janela Vem ouvir-me cantar Ao belo luar Por ti esperarei Teus olhos São como chamas Chamas a neves Cheias de paixão Quero Ficar só contigo Contigo sozinho Fome de a ilusão Vem ouvir-me cantar Vem ouvir-me cantar Vem ouvir-me cantar Vem ouvir-me cantar Numa tarde azul E sob as estrelas Sonhei contigo Parar Parar Sempre me perdi Sozinho no mundo Sem ti não consigo Triste 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 Escrevi Esta eterna Canção Para Não te esquecer Se não Vies A janela Então não Me amas Não posso Viver Muito obrigado Infelizmente o nosso tempo já está a chegar ao fim Gostaria de antes de mais agradecer pela honra de termos estado aqui presentes É um grande prazer para nós estar aqui Novamente dar os parabéns a todas as pessoas que vão ser aqui homenageadas hoje E por fim Deixar-vos com a nossa última música Que é o nosso hino Foi um prazer estar aqui hoje Espero que tenham gostado Nós também gostamos imenso de estar aqui Obrigado A academia é vivida a cantar E o nosso curso sem nunca acabar Mas pela tona vivemos assim A Bênus Onde canta até ao fim Sei que enquanto vivemos Esta cena Há de morrer Sede de tempo O prazer O prazer E a cada instante O deficiar A capa negra A capa negra ao ar E é vivida a cantar E o nosso curso sem nunca acabar Mas pela tona vivemos assim A Bênus Onde canta até ao fim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau